Seja muito bem-vindo a mais um tutorial de música e nessa aula aqui você vai aprender os 5 passos para ficar fera na música Flores em Vida, da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano. Bora lá para o nosso primeiro passo, que é aprender e tirar o ritmo da música. O ritmo dessa música é um pop, esse ritmo aqui. Para fazê-lo na prática você tem que saber 6 movimentos e o primeiro movimento é o polegar para baixo em todas as cordas. Polegar para baixo, todas as cordas, uma força média, somente o peso do meu polegar. Um movimento culto, eu não preciso bater nas cordas do violão. Polegar para baixo, primeiro movimento. O segundo movimento é a mão, indicador, média e anelar ao mesmo tempo fazendo esse movimento de fecha e abre batendo nas cordas do violão. Mais uma vez eu tenho um movimento culto. Não preciso vir com a mão daqui de cima e bater nas cordas do violão, que vai causar um som muito estridente, muito agudo. Então um movimento mais curto. Nesse movimento eu posso tocar da quarta corda para baixo, que seria o ideal para com um som mais agudo e mais fininho. Claro que se esbarrar na quinta ou na sexta corda está tudo bem. Segundo movimento. Então primeiro movimento polegar para baixo, segundo movimento para baixo. Então ficou polegar e mão, polegar e mão. Agora os restantes dos movimentos. Bom, os próximos movimentos são indicador duas vezes para cima, um movimento 3 e 4. Então eu vou pegar o indicador, vou apoiar na primeira corda do violão, essa corda de baixo aqui, e vou dar duas leves puxadas para cima. Repara que nesse movimento eu não toco todas as cordas do violão, para evitar esse som mais grave. Então eu só vou apoiar e dar duas leves puxadas mesmo, esbarrando ali até a terceira, quarta corda. Movimento bem curta, somente com a ponta do dedo. Movimento 3 e movimento 4. 3, 4, 3, 4. Já o movimento 5 e 6 é a repetição do primeiro e do segundo movimento, ou seja, polegar para baixo. Todas as cordas. Movimento 5, polegar para baixo. E movimento 6, mão, indicador, média, anelar, movimento de fecha e abre a mão. 6. Então juntando 6 movimentos ficou assim. Polegar, mão, indicador, sobe, indicador, sobe, polegar e mão novamente. Mais uma vez. Polegar, mão, indicador, indicador, polegar, mão. Lembrando que indicador sempre é para cima e polegar e mão sempre para baixo. Polegar, mão, indicador, indicador, polegar e mão. Mais uma vez os 6 movimentos. Polegar, mão, indicador, indicador, polegar e mão. A última vez, polegar, mão, indicador, indicador, polegar e mão. E agora que você já sabe os 6 movimentos, é hora de colocar ele na velocidade certa para ele virar o ritmo pop. Bom, no ritmo pop eu vou dividir em duas partes para ficar um pouquinho mais fácil de entender a minha contagem, ou seja, como eu vou contar esse ritmo para me ajudar a tocar ele na velocidade certa. Então, os dois primeiros movimentos eu vou fazer um pouquinho mais longos do que os outros movimentos. Então, vai ficar assim, 1, 2, só polegar e mão. Polegar, mão, vai representar a primeira parte. A segunda parte eu vou juntar os 4 movimentos, indicador 2 vezes para cima, polegar e mão para baixo. Vai ficar assim, 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Polegar, mão, 1, 2, 3, 4. Polegar, mão, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. De novo, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Mais uma, 1, 2, 1, 2, 3, 4. De novo, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Mais uma, 1, 2, 1, 2, 3, 4. De novo, um, dois, um, dois, três, quatro. De novo, um, dois, um, dois, três, quatro. Mais uma. De novo. E a última. Um, dois, um, dois, três, quatro. Esse é o ritmo pop, esse foi o nosso primeiro passo. Agora, bora lá para o segundo passo, que é aprender e decorar os acordes da música. Essa música tem quatro acordes. O primeiro acorde é o Lá menor com sétima, esse acorde aqui. Para fazê-lo na prática, você vai fazer com a letra que representa esse acorde, a letra A maiúsculo, seguido da letra M minúsculo e o número 7. Então, A maiúsculo, M minúsculo e 7 significa Lá menor com sétima. Na prática, dedo 1, corda 2, casa 1. Dedo 1, corda 2, casa 1. Em seguida, dedo 2, corda 4, casa 2. Dedo 2, corda 4, casa 2. Lá menor com sétima. Agora, para decorar o acorde, olha bem para ele e tem que desmontar e montar para você repetir esse movimento até decorar ele. Então, Lá menor com sétima, desmonto e monto. Junto comigo, 3, 4 e 1, e 2, e 3, e 4. De novo, monta, desmonta, e monta e desmonta. Mais uma, e 2, e 3, e 4. Comigo, 1, e 2, e 3, e 4. De novo, monta, desmonta, e monta e desmonta. Mais uma, 1, e 2, e 3, e 4. É a última, 1, e 2, e 3, e 4. E foi. Lá menor com sétima. O segundo acorde é muito parecido com esse primeiro aqui. Ele tem só um dedo acrescentado, ou seja, os dois primeiros dedos vão ficar no mesmo lugar. Portanto, o segundo acorde é o Dó maior. A letra que representa ele é a letra C. C maiúsculo significa Dó maior. Esse acorde aqui. Na prática, dedo 1, corda 2, casa 1. Pontinha do dedo no final da casa, pra ter um som mais limpo. Depois, dedo 2, corda 4, casa 2. Dedo 2, corda 4, casa 2. E por último, dedo 3, na corda número 5, na casa 3. Dedo 3, corda 5, casa 3. Dó maior. Olha bem pra ele, desmonta e monta pra decorar. 3, 4, e 1, e 2, e 3, e 4. Comigo, 1, e 2, e 3, e 4. De novo, 1, e 2, e 3, e 4. Mais uma, 1, e 2, e 3, e 4. Lembra da posição da mão do acorde. Mais uma vez, 3, e 4, pra acabar. 1, e 2, e 3, e 4. E foi. Dó maior, segundo acorde. O terceiro acorde é o acorde Sol maior. A letra que representa esse acorde é a letra G. G maiúsculo significa Sol maior. Bora lá? Então, é esse acorde aqui. E na prática, você vai começar com o dedo 3, na corda 1, na casa 3. Dedo 3, corda 1, casa 3. Em seguida, eu vou colocar o dedo 1, na corda 5, na casa 2. Dedo 1, corda 5, casa 2. Repara que os dedos estão no finalzinho da casa. E por último, o dedo 2, na corda 6, lá em cima, na casa 3. Dedo 2, corda 6, casa 3. Sol maior. Agora é só desmontar e montar. 3, 4, e 1, e 2, e 3, e 4. De novo, 1, e 2, e 3, e 4. Mais uma, 1, e 2, e 3, e 4. De novo, 1, e 2, e 3, e 4. De novo, 1, e 2, e 3, e 4. E a última, 1, e 2, e 3, e 4. E foi. E o último acorde dessa música, o quarto acorde, é o acorde Ré maior. Esse acorde aqui, a letra que representa esse acorde, é a letra D. D maiúsculo, significa Ré maior. Para fazê-lo na prática, dedo 2, corda 1, casa 2. Pontinha do dedo, final da casa, curvinha com a mão. Então, dedo 2, corda 1, casa 2. Depois, dedo 3, na corda 2, na casa 3. Dedo 3, corda 2, casa 3. E por último, meu dedo 1, na corda 3, na casa 2. Dedo 1, corda 3, casa 2. Repara, todos os dedos no final da casa. Assim, você vai ter um som mais limpo. Agora, monta e desmonta para decorar. 3, 4, e 1, e 2, e 3, e 4. De novo, 1, e 2, e 3, e 4. Mais uma, 1, e 2, e 3, e 4. E a última, 1, e 2, e 3, e 4. Para acabar, 1, e 2, e 3, e 4. E foi. Esse é o acorde Ré maior. E esse foi o nosso segundo passo. Bora para o terceiro passo, que é aprender e decorar as trocas de acorde da música. De qual acorde eu estou e para qual acorde que eu devo seguir. Então, nessa música, eu tenho quatro trocas de acorde. A primeira troca de acordes é do Lá menor com sétima para o Dó maior. Lá menor com sétima e Dó maior. Nessa troca de acordes, eu só preciso tirar o dedo 3 ou acrescentar o dedo 3 aqui na corda 5, na casa número 3. Então, se eu tirar o dedo 3, ele é o Lá menor com sétima. Se eu acrescentar, ele vira Dó maior. Portanto, o dedo 1 e 2 eu posso manter no mesmo local, sem mexer. 3, 4. De um para o outro. Dó maior. Lá menor com sétima. E Dó maior. Junto comigo, Lá menor com sétima. E Dó maior. Mais uma vez. E 1, e 2, e 3, e 4. De novo. E 2, e 3. Mantenha o dedo 1 e 2 no mesmo lugar. Mais uma vez. E 3, e 4. E 2, e 3, e 4. É a última. E 2, e 3, e 4. E 4. Próxima troca de acordes é do Dó maior para o Sol maior. Vamos lá? De um para o outro. 3, 4. Dó maior. E Sol maior. Mais uma vez. Dó maior. E Sol maior. Outra vez. E 1, e 2, e 3, e 4. De novo. De um para o outro. Mais uma vez. E 1, e 2, e 3, e 4. Mais uma. E 2, e 3, e 4. De novo. E 2, e 3, e 4. A última. 1, e 2, e 3, e 4. E foi. Segunda troca de acordes. A terceira troca de acordes é do Sol maior para o Ré maior. Sol maior. E Ré maior. Sol maior. E Ré maior. Vamos lá? 3, 4, e Sol maior. E Ré maior. Mais uma vez. Sol maior. E Ré maior. Pode ir falando o nome junto do acorde. Assim ajuda a decorar. Ré maior. Sol maior. E Ré maior. Mais uma vez. 1, e 2, e 3, e 4, e 1, e 2, e 3, e 4. A última. 1, e 2, e 3, e 4. E foi. De um para o outro. Agora, a próxima troca de acordes é do Ré maior para o Lá menor com sétima. Ré maior e Lá menor com sétima. Vamos lá? 3, 4, Ré maior e Lá menor com sétima. Mais uma vez. Ré maior, Lá menor com sétima. De um para o outro. Ré maior, Lá menor com sétima. Mais uma vez. Ré maior, Lá menor com sétima. A última vez. 1, e 2, e 3, e 4. Mais uma. 1, e 2, e 3, e 4. Capricha nos acordes. Ponta do dedo. Final da casa. Mais uma vez. Junto comigo. Para acabar. E 1, e 2, e 3, e 4. E foi. Esse foi o nosso terceiro passo aprendendo e decorando as trocas de acorde da música. Agora, o próximo passo é juntar essas mesmas trocas de acorde, o passo número 4, com o ritmo da música que você já aprendeu no primeiro passo. Que é polegar, mão, indicador, indicador, polegar e mão. Polegar, mão para baixo, indicador duas vezes para cima, polegar e mão para baixo. Então, 1, 2, 1, 2, e 4, e agora é só juntar esse ritmo com as mesmas trocas de acorde. A primeira troca de acorde, a primeira troca de acorde, A menor, para o C maior, duas vezes o ritmo em cada um desses acordes, sem parar o ritmo. É muito importante fazer duas vezes para cada um para dar tempo de ver qual é o próximo acorde, juntar a mão direita e mão esquerda e não parar o ritmo, senão você vai criar um vício ali de parar toda vez que você precisar trocar de um acorde para outro. Então, mesmo que o acorde chegue um pouco adiantado, um pouco atrasado, chiadinho, um pouco abafado, não tem importância. O mais importante agora é juntar de mão direita, mão esquerda, ritmo e acordes. Então, primeira troca de acordes, Lá menor e Dó maior com o ritmo duas vezes em cada. 1, 2, 1, 2, 3, 4, troca. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, movimento curto no ritmo, sem força, novo, sem parar o ritmo, tiu para o outro. 2, 1, 2, 3, 4 2, 1, 2, 3, 4 Ocorro 2, 1, 2, 3, 4 2, 1, 2, 3, 4 2, 1, 2, 3, 4 2, 1, 2, 3, 4 A última lá menor com sétimo Duas vezes o ritmo E não maior duas vezes o ritmo E 1, 2, 1, 2, 3, 4 E foi Próxima troca de acordes com ritmo Dó maior e Sol maior Duas vezes em cada 3, 4, Dó maior 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 Sol maior 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 Dó maior 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 Sol maior 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 Dó maior 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 Sol maior 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 Dó maior 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 Sol maior 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 E foi Próxima troca de acordes Com o ritmo do Sol maior pro Ré maior 3, 4 E Sol maior duas vezes Ré maior duas vezes Mais um 1, 2, 1, 2, 3, 4 Sol maior 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 Ré maior 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 Sol maior 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 Ré maior 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 A última E a última troca de acordes com o ritmo é do Ré maior para o Lá menor com sétimo. Duas vezes em cada um. Vamos lá. 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ré maior. 2, 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2, 3, 4. Lá menor com sétimo. Junto comigo. Vamos lá. 2, 1, 2, 3, 4. Ré maior. 2, 1, 2, 3, 4. Gerou. 2, 1, 2, 3, 4. Lá menor com sétimo. 2, 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. A última é maior. 2 vezes. Lá menor com sétimo. 2 vezes. Está fazendo o acorde. Vai pensando no próximo. Isso é antecipar o seu pensamento. E foi. 1, 2, 1, 2, 3, 4. E foi. E agora que você já sabe juntar a mão direita e a mão esquerda, é hora de aprender as partes da música, para você saber o ciclo dos acordes que ficam se repetindo, para você tocar a sua música completa. Então, bora lá para o nosso quinto passo, que é aprender as partes da música. Bom, nessa música eu tenho somente a parte A, ou seja, os acordes que eu vou tocar com a quantidade de vezes para cada um deles, vai se repetir durante a música inteira, do início até o final. A sequência desses acordes é a seguinte. Lá menor com sétima, uma vez. Dó maior, uma vez. Sol maior, uma vez. E Ré maior, uma vez. Então, todos os acordes, vou tocar uma vez somente o ritmo para cada um deles. Nem a mais, nem a menos. Lá menor com sétimo, uma vez. Dó maior, uma vez. Sol maior, uma vez. E Ré maior, uma vez. Depois disso, é só repetir. Lá menor, uma vez. Com sétima. Dó maior, uma vez. Sol maior, uma vez. E Ré maior, uma vez. Repetindo. Lá menor com sétima, uma vez. Dó maior, uma vez. Sol maior, uma vez. E Ré maior, uma vez. E a última vez. Repetindo a parte A. Lá menor com sétima, uma vez. Dó maior, uma vez. Sol maior, uma vez. E Ré maior, uma vez. Essa é a parte A da música, que você vai tocar ela do início até o final. Então, agora que você já sabe os cinco passos, bora lá que eu vou cantar e deixar de exemplo para vocês a música Flores em Vida, da dupla sertaneja Zezé de Camargo e Luciano. Vamos lá? Um, dois, três, quatro. Quero seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida flora Antes que o fim Para entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Seu sorriso a me iluminar Nas lágrimas de despedida Nas lágrimas de despedida Nas lágrimas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Do nosso amor E aí, curtiu essa aula? Então faz o seguinte Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Pra você receber as notificações E saber sempre que tiver Uma aula nova Também deixa o seu like E compartilha com a galera Pra chegar pro máximo De pessoas possíveis Além disso, deixa o seu comentário Aqui abaixo desse vídeo Falando o que você aprendeu hoje E quais as músicas Que você quer aprender Nas próximas aulas Falando em aula Toda quarta-feira Tem aula de violão Com músicas Onde eu te ensino a tocar violão Sempre tocando uma música nova Mesmo que você seja iniciante Ou nunca tenha pegado No violão antes Essas aulas são 100% gratuitas E pra você se inscrever O link tá aqui abaixo desse vídeo Então vai lá Se inscreve E eu te vejo nas próximas aulas E aí E aí